Olá! Boa tarde! Amiguinha, Xuxa, é hora de brincar Estamos esperando, só você chega A felicidade se contagia de amor Bom dia, amiguinha, já estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero ouvir vocês todos contar até três Um, dois, três Vamos todos de uma vez Dançar, pular, correr, cair no chão Cantando alegremente essa canção Bem-vindos a mais um show da Mariana Tudo bem com vocês? Que referência de merda nessa introdução Mas é que na minha época não tinha Beyoncé Gente, estava fazendo uns stories Aí eu vi que os stories iam ficar muito compridos E ninguém ia ver Por que não fazer um ao vivo? Vamos lá! Eu queria fazer um unboxing Morro de vergonha de fazer ao vivo Pra não falar nada, gente Eu não estou falando nada Quem tiver mais o que fazer Pode ir Pegula Que eu vim aqui só Vou fazer um unboxing que já está meio feito Já tirei um... Para, Pegula, não é pra você Já tirei um pedaço do papel que o correio mandou Só que eu não abri ainda Para fazer esse unboxing É... Não derruba! Não derruba, não derruba Não derruba, Pegula Não faz isso, não faz isso Tem uma pilha de livros aqui E o papel voou pra cima da pilha E a Pegula ia lá Hudson Hudson E aí, Hudson Como foi a sensação de assistir a série? É um unboxing que eu não posso revelar quem mandou Pegula, não é pra você, querida Vai brincar com... Eu me sinto sorteando cartas Gente, que referência horrível, né? Preciso procurar outras referências pra minha criança Olha isso aqui Vou começar por isso aqui Dá licença, Pecola Não é pra você É uma carta pra Pecola Vou começar por isso aqui Que é a coisa mais normal Você amou, Hudson? Você viu tudo? Cartas do Gugu Ai, Gugu, aí me lembra mais um monte de coisa Banheira Olha que beleza Como é o nome disso, gente? Alguém sabe o nome disso? Como é o nome disso aqui? Diz que ajuda a desinchar, né? Será que é verdade? Alguém conhece? E aí, João Tunicô Alguém conhece isso aqui? Será que funciona mesmo? Isso aí é pra cravo Eu acho que não, cara Eu acho que não Eu acho que é pra desinchar Ai E é pra fazer massagem assim no rosto Ai, muito obrigada Pra pessoa que me mandou Uma pessoa secreta Hum, gente Que delícia Ai, 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 ai Ai, 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 ai É assim que usa, gente? Hum, podia ajudar a tirar isso aqui, sim Como é que é? Assim? Hum Alguém aqui falou Oi, Thiago de Jesus Alguém aqui falou Que é massageador de rolo Achei engraçado o nome Mas, gente Tira papada Tira, será? Acho que tira nada Mas é gostoso É gostosinho É uma pedrinha geladinha Vou perguntar melhor Ai, melhor outra pessoa fazer ali, gente Ai já vira outra coisa, hein Acho que não é hora de falar isso Aqui As crianças estão acordadas Tu relaxa mais, é? Eu que tô levando pro outro lado Não é que tô maldando Maldando não, né? Que isso não é ruim Que eu pensei Ai, muito gostoso Agora É Oi, Elisão Eu não vou deixar ali que a pecola pega Alguém sabe como é que usa isso aqui, ó? Que é primo daquele É uma pedra também Acho que é Ai Assim Ai Gente Me diz o nome disso aqui Olha E parece um coração, né? Um coração meio pé de criança Sabe aquela Será que ainda fazem isso na maternidade? Quando você nasce Aí fazem um carimbo do Do seu pé Sabe? Uma coisa meio antiga, né? Olha só Lorena O que que é isso? Sabe aquele Vocês tem isso em casa, gente? Aquele E aí, Gabriel? Gabriel, você conhece isso aqui? O que que é isso aqui, ó? Essa pedra Hein? Vocês tem na certidão de nascimento O carimbo do pé de vocês? Parece aquele carimbo, ó Hum Eu que tinha me maquiado Pra fazer uma outra coisa Aí vim aqui fazer uma hora Comecei a fazer isso aqui Aí tá saindo a maquiagem Tudo nisso É gostoso Mas podia mesmo ajudar A tirar cravo Conheço Eu amo Uma pedra de jade Que drena o rosto Ajuda mesmo A desinchar isso Teca Teca Teca, quer vir conversar, Teca? Juju, meu bem Tá boa? Vou chamar a Teca Quem que é o Miguel? Miguel Ó que delícia Juju Juliana Saudade de você Você usa isso aqui, Juliana Pra drena o rosto? Teca Você veio Tô toda descabelada aqui, ó Nem me arrumei E aí, você tá boa, Bem? Tô bem, graças a Deus E você? Minha filha, eu tô testando isso aqui Que eu ganhei, ó Que diz que drena Drena o rosto Gabriel falou Que vai drena o rosto É Aí tem esse negócio aqui, ó Tô vendo se tira Será? Mas não adianta nada Osais não pararam de tomar cerveja, né? Falar de tomar cerveja é difícil Então não vai dar, não? Teca, minha filha Me conta O que que a sua atriz Tem feito Nesse período De quarentena Bem A minha atriz Fez alguns Tem feito Alguns testes, né? Mesmo que remotamente A minha atriz Tá tentando Escrever Eu tenho escrito Algumas coisas E é aquela coisa De falar sobre Aquela coisa De ter a nossa fala Falar nos roteiros Né? Falar de nós mesmas Então eu tenho feito Tenho tentado escrever Eu quero fazer um curso de roteiro Ainda não Não fui procurar nenhuma Mas eu prefiro fazer A minha atriz Tá com um projeto Na minha companhia Que nós vamos falar sobre ele É E isso é interessante Porque Eu nunca Nem eu Nem a minha parceira Né? Nós não Nós não comandamos Nenhum projeto No meu grupo E agora Tá sendo importante Porque nós estamos Aprendendo aqui Do nosso jeito A fazer um projeto A criar o projeto Sabe? A ter o nosso intelecto No projeto Mas isso Isso desde a criação Da dramaturgia? Tudo Tudo E as ideias Ah, desculpa É As ideias são minhas E da Ana Lúcia Que é a minha parceira Que tá nesse projeto Comigo Do grupo E aí nós chamamos As outras mulheres Do grupo Pra que elas participem Também E Estamos aí Criando É um projeto Bem interessante Eu acho que vai ficar legal É claro que se Nós precisarmos Nós vamos pedir ajuda Né? Porque a gente não sabe tudo Mas nós estamos Pensando esse projeto Desde o Da Da sua base Tudo Mas e aí Os homens do grupo Não estão participando? Não Entendi Nós vamos conversar Direitinho com eles Ainda essa Amanhã Depois Mas eles Alguns sabem Outros não É porque a gente Meu grupo Nós estamos Há dois anos Sem fazer nada No teatro Né? E nós tivemos Assim Uma Nosso último trabalho Foi uma pauleira Assim Sabe? Emocionalmente falando Fisicamente falando Então sabe quando Dá aquela estacionada Que você não sai do lugar? Uhum E aí Cada um Vai estar fazendo Uma coisa Porque precisa Viver, né? Precisa comer Precisa E tá difícil De nós nos encontrarmos Então eu comecei A me encontrar Com a Ana Lúcia Só nós duas Pra pensar coisas Para o grupo Mas a questão De falar das mulheres Foi muito mais forte Nesse momento Então Alguns sabem O que nós estamos fazendo E outros não Então nós vamos Nos reunir essa semana Pra conversar com eles E só Mas pra dizer E a gente sabe também Que tem alguns Que não vão poder Estar juntos Mesmo É De qualquer maneira É lógico Nós queremos o apoio deles Não se trata de Olha agora Suas mulheres Não é isso É que essa Está muito mais Potente pra nós Entende? Entendi E aí em São Paulo Continua tudo fechado Continua Que eu ouvi falar Que no Pará Já tinha cinema Abrindo Você ouviu falar Não Não ouvi falar Não E em São Paulo Cinema não tem Nem cinema Nem teatro As artes Estão todas paradas Tem os bares Que agora Me parece que podem Fechar às 10 da noite Mas eu não tenho Saído de casa Eu continuo naquela Rotina De só fazer Feira Boa-feira Vou fazer compra Coisas que precisam Eu tenho caminhado Agora aqui pelo bairro Mas eu vejo Não vejo Pessoas assim Na rua Muita gente na rua Porque eu preciso Algum exercício Senão eu vou ficar Doida E aí tem Caminhado um pouquinho Mas é só Só sai quando é Estritamente necessário Mesmo Aqui no Rio Eu vejo que As coisas estão Na área onde eu moro Estão Muito normalizadas Assim Muita gente na rua O comércio está aberto Fecha um pouco mais cedo Mas enfim E como é mais próximo Do centro Tem muita gente mesmo Assim E algumas pessoas Sem máscara Inclusive Tipo isso Tem muita gente Sem máscara Muita gente Aham Eu acho Eu acho tão estranho Porque A Lívia Entrou Lívia Silva Conhece a Lívia? Não sei Eu acho que não Oi Lívia Tudo bem? Ela é linda Chame-a para conversar Qualquer hora dessa É uma menina Fez 15 anos Agora Eu falo que ela é Minha neta do coração Nós nos conhecemos Ela é Nós nos conhecemos No longa No Mare Nostrum Ela fez a minha neta No longa E depois O Celton Melo Se apaixonou por ela Ela fez Sessão de terapia Com ele E ela é maravilhosa Que legal Que legal O Teca Você falou desse longa Quantos longas Você já fez? Eu estava contando Esses dias Porque eu participei De uma live Com a Com a Nara São seis longas Fora Fora algumas participações Né? São seis longas Seis séries E seis curtas Olha Em oito anos E me conta uma coisa O que tem pra estrear Pra gente ver? Pra estrear Tem o Correndo Atrás Que é do Jefferson D Que você já Você viu Tem o Pisioneiro da Liberdade Que fala sobre Luiz Gama Cunho filme Você está Presente Estamos nós Estamos nós Eleico maravilhoso Né Mari? É Tem uma Uma série Chamada Colônia Pra estrear Ah menina Eu soube desse Assim Não sei nada Sobre o roteiro Mas sei Quer dizer Não conheço o roteiro Mas sei do que se trata Você pode falar O que que é Seu personagem? A minha personagem Ela chama-se Amélia E é uma Linterna Que gosta de cantar Tudo que ela faz Ela coloca Ela coloca Música O que ela vê Ela coloca Música É muito interessante Assim Foi difícil Você fazer? Foi difícil? Foi sofrido? Olha É A que a Nara Que disse Não é o ator Que tem que sofrer Mas a gente Mas a gente Traz Até porque Tava o O Gu Madeira No elenco Então ele é um cara Muito brincalhão E a gente consegue Fazer o trabalho Com uma certa leveza Mas não dá pra tirar O peso do que a gente Tá contando Né? Foram dois trabalhos Que me tocaram Bastante E esse Porque esse Esse hospício Esse hospital Começou Em 1903 E havia nele De acordo com as coisas Que eu li Muitos negros Então Pós-abolição Né? Imagina Quantos negros Haviam nesse hospício Quantos alcoólatras Né? Porque lidar com Com a escravidão Lidar com o racismo Acho que Não foi nada fácil Então Esse Esse trabalho Me tocou Dessa forma Desde quando eu fiz o teste Eu queria muito defeito Eu falei A gente tem que contar Essa história E ele me pega Num lugar assim Por conta dos nossos ancestrais Né? Né Mari? Eu ficava imaginando Quantos negros Passaram e morreram ali Porque ali morreram 60 mil pessoas Caralho 60 mil pessoas É gente pra caramba 60 mil pessoas Tequinha 60 mil pessoas Muitos corpos Foram vendidos Das universidades É O negócio é punk A Andréia Horta Fez esse filme também? Essa série? Fez Legal Fez Andréia Horta Tem a Fernanda Marques Que é uma menininha Uma menina linda Que tá começando agora Tem a Rejane Faria Que é de Minas Que eu devo conhecer Que faz um trabalho A Rejane E Samuca Samuel Ah Tem um elencão Augusto Madeira Já falei É Ai meu Deus Eu vou esquecer O nome das pessoas Erdoi Tudo bem É muita gente É Tem um elenco maravilhoso Um outro trabalho Que me tocou muito Também Mário Foi O prisioneiro A cena Que a gente faz Na senzala Credo Você tá Né Na senzala Eu conversei com a Nara E eu contei pra ela Que quando você entra Parece que tem um peso Assim Sabe Nos ombros da gente Porque Aquilo é carregado De tristeza Né De dor Então No O prisioneiro da liberdade Eu não tive cena Nesse lugar Então não conhecia Eu só Ouvi vocês falando De como é que era A sensação De De estar lá dentro Né E é tão engraçado Isso Né Teca Porque É Enfim Acredito Que deva ter Que deva existir Pessoas negras Que não sentem nada E tal Mas Na maioria das vezes A ligação é muito forte Né Assim É imediata Né Assim Tá muito Tá muito No nosso DNA Né Sim Não dá Não dá pra contar A nossa história A história de qualquer negro No Brasil Sem falar dessa dor Né É Muito Do que acontece Hoje no nosso país Tem a ver Com os escravizados Tem a ver Com esse período Duro Do nosso país Não é Triste Difícil A escravidão No Brasil Foi muito pesada Foi muito cruel Desculpa Fala Não, não Pode falar É que eu ia fazer Uma pergunta Na mão contrária Primeiro que eu queria te falar Que você falou Que não se arrumou Você tá linda Você tá linda Sem maquiagem Sem nada Eu tava aqui Trabalhando Tá linda De cara limpa Tá linda Eu não me vejo Eu não vejo a minha imagem Tem alguma coisa Que eu não sei O que eu faço aqui Que eu não consigo ver A minha imagem Você não tá se vendo Tem um x Não, tem um x aqui Que eu não quero tocar Que eu tenho medo de sair Mas se eu sair eu volto Vamos ver o que que é Aperta Que eu te chamo de novo Tá bom Pera aí Então Aqui só Só pede Não, não Não é isso Não é isso Eu não sei o que que eu faço Pra ver a minha imagem Não sei mesmo O que que você vê Só eu? Só você E a parte Onde deveria aparecer Uma parte Escura Deixa eu ver aqui Será que a câmera Tá virada? Agora virou Agora virou? Então Agora eu tô vendo Seus CDs Agora virou pra você Então Não, então não é isso Eu não sei o que é Sua câmera de frente Tá com alguma coisa, né? Não sei o que que é Não consigo Mas eu acho que não Porque quando é uma live Quando é uma live Quando é uma conversa Uma chamada de vídeo Eu consigo Por que será? Quer que eu te derrubo E te chame de novo? Não Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos lá Sabe o que que eu queria saber? Porque você falou Dessa coisa da dor Da dor que a gente Traz Na nossa história E tal Então eu queria Perguntar pra você O que que é Que você tem feito Ou se é Que você faz Alguma coisa Com essa dor Como é que você tem cuidado Dessa dor? Com essa dor Você teca Sim Com a questão Da dor Com relação a essa escravização A essa nossa história Ao passado Essa dor reverbera em você? Olha Essa dor reverbera sempre Porque Eu não faço parte De nenhum movimento negro Mas eu penso Que eu sou O movimento negro Sabe? Nos lugares Onde eu estou E como é que ela reverbera em mim? Quando eu não me vejo representada E aí eu me toco Peraí Meu Não tem nenhum negro aí? Eu acho um absurdo Vergonha alheia Eu acho um horror O que acontece no nosso país Com relação a isso Vergonha alheia É muito bom, né? Né? Ai, sabe? Como é que esse povo Não tem vergonha De não De não De não 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 De nós não estarmos representados Eles deveriam se vergonhar disso Né? Em todos os setores É Há anos atrás Há uns Vinte e três anos atrás Eu fiz terapia Por quê? Porque o meu O meu pai havia morrido De câncer Exatamente dois anos Depois que ele morreu Eu fui fazer terapia Porque lidar Com tudo que eu lidei Durante a morte dele Foi muito complicado Foi muito complicado E aí dois anos depois Eu só sabia chorar Eu não sabia por quê E aí eu fui participar De um De um Um grupo chamado Fala Preta Que era um grupo de mulheres Que tratava A questão das mulheres Sob o ponto de vista Das mulheres negras Então era um grupo De mulheres negras A Fala Preta Foi uma ONG Que hoje eu nem sei Se existe lá Eu conheci A minha A psicóloga Então eu fiz O tratamento Com as mulheres negras No grupo E depois eu fui fazer Particularmente Com a psicóloga Que já era O nome dela É Maria José de Assis Que é uma negra Maravilhosa Então durante esse período Eu aprendi A me cuidar Nesse sentido De quando eu percebo Peraí Que tá Em alguma coisa errada A gente vai vendo sinais Aí você Opa Canta pra subir Já é outra coisa A arte me ajuda muito Porque de alguma forma Você vai Se colocando Através dela A música Então eu preciso Ouvir música Preciso cantar Né Fora os amigos Fora Você tentar manter Um pensamento Positivo Diante da vida Sabe Não aquela coisa Boba Não aquela coisa Boba Fala Cortou o que você falou Não aquela coisa É Não aquela coisa Boba Tola Não Mas é pensar Olha O que que eu quero Construir pra minha vida E eu não Eu acredito Que eu não vá Construir nada Sabe Estando pra baixo Com coisas negativas Com ódio Com rancor Não Eu tento canalizar Isso pra lutar Peraí Tá errado Como é que eu faço Pra mudar isso E pensar positivo No sentido Que eu tenho família Tenho amigos Eu sou uma sobrevivente Dessas histórias Desculpa Uma privilegiada Em algum lugar também Né Hoje Graças a Deus Hoje sim Eu tenho o privilégio De estar em casa De poder Estar me cuidando Eu tenho o privilégio De conhecer gente maravilhosa Eu tenho o privilégio De fazer arte Então isso Puxa Não posso esquecer Quando Você falou sobre Fazer Que você conheceu Esse grupo De mulheres negras E tal Me deu uma coceira Na garganta Eu lembrei Eu lembrei que Eu sempre fiz terapia E durante muito tempo Eu fiz terapia Com uma analista negra E foi muito importante Pra eu Ter noção E começar a entender Que muita coisa Que eu sentia Que eu percebia Tinha a ver Com toda essa história Que você está falando Com essa história De ancestralidade De como foram Tratados os nossos E de como Essa dor Ainda pode reverberar No nosso DNA Mas como agora Está com a gente É a gente Que tem que Buscar formas De Eu tenho um pouco De implicância Com essa palavra Porque ela é usada Para tudo Tudo é cura Tudo é cura Tudo é cura Tudo é cura Mas é uma coisa Que precisa De tratamento mesmo Um lado Que a gente precisa Dar atenção E Entender Como é que a gente Encontra a nossa felicidade E aí Pensando nisso Falando em saúde mental Também Eu tenho uma amiga Que fala sempre Dessa coisa Da produção De saúde mental O que é que te faz Feliz, né? E aí você falou Da música De como ouvir música Para muita gente Funciona, né? De causar Trazer o que a gente Tem de melhor, né? Sim E eu sou uma pessoa Muito do abraço, né? Eu gosto de gente E isso tem me feito falta Mas é isso Você tem a música Você tem a arte E esse período Que eu estou tentando Realmente Produzir E é muito louco Porque embora Esteja em casa Eu tenho participado De algumas coisas Muito interessantes Eu tenho aprendido A lidar Com esse material Com o celular É muito, muito bom Você também Se colocar nesse lugar De, peraí O que eu vou fazer? Estou fazendo E isso é muito bom É muito interessante A minha comadre Está aí Ângela Ribeiro Beijos Ângela Ela tem essa ligação Com a música Como é que você trabalhou isso? Você é atriz Como é que você juntou As duas coisas? Como é que eu Uma Como é que eu chamo? Paciente? É, uma paciente Uma interna Uma interna Como é que você fez Para construir essa coisa Da interna Com a música? Então Aí você Tem aquelas coisas Da criação do personagem Que você faz A sua tarefa Eu sempre começo Pelo nome Tem um nome Tem essa pessoa Cada personagem É uma pessoa Que você vai alimentando Então Do que ela gosta Ela gostava Como foi parada Tem tudo isso Mas isso você sabia Ou você criou? Eu criei Eu criei Porque Tem um livro Tem um livro Que tem Uma personagem Que tem essas características Mas a obra Não foi criada A partir do livro Ela foi criada A partir Das pesquisas Que o André Riston Fez No próprio No próprio hospital Lá em Vaibacena Então Eu não posso falar muito Desse livro Mas é óbvio Eu li o livro E Mari A arte Não alcança Aquela realidade Graças a Deus Porque Não Não Porque É muito pesado É muito pesado Mari É muito triste É muito Lógico Que eu como atriz Peguei algumas coisas Daquela personagem De tudo que eu vi Né Você vai pescando Pega um pouquinho ali Um pouquinho Pra construir Outra persona E a minha relação Com a música Ela é de muito tempo Eu comecei Fazendo Back and Vocal Num grupo De MPB Há anos atrás Eu era adolescente ainda Legal, né? Mas E eu sempre gostei Muito de cantar Fiz algumas aulas De canto Lá na minha adolescência Mas o mundo A vida vai te direcionando Pra outros lados, né? Então eu fiquei Deixei a música Mais de lado Eu tenho um violão Tem um violão aqui Que é o meu Meu companheiro Que eu falo, né? E eu tenho esse violão Desde muito tempo E aí Eu fui deixando A música de lado O fato de eu gostar De cantar Não quer dizer Que eu cante bem As pessoas até gostam Da forma que eu canto Mas eu sempre Fico me exigindo Fazer aula Eu preciso me preparar Um dia que A Lê Tosi Me chamou Ela falou assim Eu tinha feito O teste Mas não tinha passado E falei Ah A vida te segue, né? Só que aí Em cima da hora Saiu uma atriz Que ia fazer um personagem E foram trocando As atrizes E eu entrei No meio disso Aí A Lê falou Tega Você quer participar Do Polônia? Eu falei Ah, onde é que eu assino? Aí ela falou Assim, então Então, beleza Beleza Só que assim Isso foi numa sexta Segunda-feira Tem que ir pra Campinas Eu falei Ah, meu Deus Como assim? Né? Eu já tinha já Né? Descolado Disso Mas aí Enfim Bora Ela falou assim Eu correndo Pra fazer um teste Pra um job Ela falou assim Tega, você canta Eu falei Ah, cantar Cantar não O diretor A personagem canta E ele quer ver você Cantando uma música Aí eu olhando aqui Dos meus CDs Nas letras de música Gente, o que é que eu vou cantar? E eu, graças a Deus Sei muito letra de música Eu consigo guardar letra de música Aí Eu cantei Pra ele Gravei no celular Aí eu falei Nossa, mas ficou uma merda Aí a Lê mandou Daqui a pouco Mandou a resposta É que ele adorou É isso mesmo Beleza, vamos embora Muito legal Foi assim Mari, eu simplesmente fui Aí tinha as músicas Que aí eu treinava em casa Respira E aí Como era uma Paciente Que cantava Também não tinha A obrigação De cantar Perfeitamente Isso me deu Uma tranquilidade Né Mas as pessoas falaram Que ficou muito legal E aí Eu fui treinando Exercitando as músicas E foi Enfim Eu não vi Ainda refutada Você não viu nada? Não, vi nada Quero ver Mas essa personagem Amélia Ela só Fica cantando? Não, não Ela tem lápis De violência Tem cenas Que ela é violenta E ela é Completamente Desconectada Então Eu acho que Eu acho não Os momentos em que Ela tá mais lúcida São os momentos em que Ela canta Que ótimo Maravilhoso 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 Quando é que estreia? Era pra estrear agora Nesse segundo semestre Mas aí O André disse Que só no Próximo semestre É pelo Canal Brasil É E eu não sei Eu não tenho ideia De quando é que vai estrear Entendi Né Izeca Me conta Diga Um personagem Que você tem vontade De fazer Que não exista Que você já viu Num filme Que você Inventou Ou um tipo O que você tem vontade De fazer? Ai Sabe aquele personagem Baby Jane? Ele teria acontecido Com a Baby Jane? A própria Baby Jane? Adoraria Fazer Um personagem Maravilhoso É maravilhoso Esse filme Gente Olha a minha pretensão Né? Ai Betty Baby Maravilhosa Gente Aquele filme É maravilhoso Nossa Me deu vontade De ver agora Você falou Nossa É maravilhoso Eu adoraria Fazer aquele personagem E pra além dele Não é? Pensa Nossa Todas as nuances Toda tudo Nossa Nossa Adoraria É Eu Lady Macbeth Gostaria de fazer E pra além Dessas duas personagens Eu quero fazer todas Porque eu penso Sabe Eu quero experimentar Todas essas mulheres Todas essas personas Porque eu penso Que tô começando Né? Ainda Embora seja São oito anos Né? No audiovisual Eu creio que eu fiz Bastante coisa Por conta do tempo Né? Porque as pessoas falam Nossa Tudo isso Então eu acho Que eu fiz Bastante coisa Mas eu só tô Né? Eu digo Quem é que falou? A Dira A Dira Paz Ela falou Teca A câmera gosta de você E eu fico Hum! Que maravilha Me ame Manda um beijinho Manda um beijinho Pra câmera Você falou De estereótipo Esses dias Né? As pessoas São contra Os estereótipos E aí você Isso também me fez pensar Você falou Tudo é estereótipo Né? A mocinha A mocinha branca E gênua Virgem Também é estereótipo Eu penso que a gente Tem que pensar A Vitória A Stephanie Desculpa A Vitória A Stephanie A Sheila A Sheila Foi a minha A minha sobrinha Que eu ajudei A educar E a Vi A Stephanie A minha sobrinha Neta Que estão aí Comigo Elas você Não conheceu Não É Então Esses estereótipos Depende de como Você vai trabalhar Com eles A Empregada Doméstica Tem que ver Como é essa Empregada Não é? A Presidiária Quem é essa Presidiária? Se ela tem Um arco Dramático Se ela tem História Se ela tem Por que não fazer? Né? Nossa Você trouxe um personagem Muito legal A Presidiária Que a gente pensa Na Presidiária Tipo É Tipo Sapatão Meio Nada a ver Né? Não Pode ser Uma mulher Que foi a dona De casa Que estava Falando de dinheiro Foi lá Fazer Um Tráfico de droga Se perrou E caiu lá E aí? Né? Quem é essa mulher? Entende? Então Aí eu concordo Com você Totalmente Na questão Desses estereótipos Todos Se tiver recheio Ah, por falar nisso Adorei Eu não assisti Toda série Um dia qualquer É isso, né? Um dia qualquer É Isso Eu assisti Os últimos episódios E não consegui acompanhar Maratona no sábado Mas eu acho que vai reprisar Adorei A sua personagem Ah, eu acho que tem que reprisar Normalmente se reprisa, né? Normalmente Normalmente É... Adorei a sua personagem Né? Obrigada Legal, né? Legal Muito legal E o Augusto Madeira Faz um ótimo vilão, né? Gente do céu Ele é muito bom ator Ele é maravilhoso Mas menina Eu tô pensando Muito nessa coisa Dos estereótipos E nos tipos E tal Preciso estudar mais Sobre isso Se existir Eu não sei Diferença Entre os tipos E estereótipos Porque Tá me encucando Muito isso, né? Não sei se... Enfim, essa conversa mesmo Que a gente Que você já me viu Falando por aí Tá me encucando isso De... Do fato de ser um estereótipo Limitar o meu trabalho Sabe? Hum É, a gente tem que... Tem que rever isso Tem que rever Tem que estudar mesmo Pensar Como é que isso funciona Tem que rever É que a gente responde muito Isso no automático, né? Assim É... Quando a gente fala Dos atores negros E tal O que não é mentira Porque a gente é encaixado Em vários estereótipos mesmo Mas É... Isso não tira o meu trabalho, né? Como atriz Por isso que eu tô muito interessada Em saber Como é que os atores fazem Como é que você construiu A Amélia, né? E aí você me fala Com a música Olha só Sim Outra coisa Que eu falei também Eu não fiz Escola de teatro Nem de cinema Uhum Então É... Eu penso Eu procuro muito E dou muita atenção A minha intuição Porque o personagem Às vezes você É... Muitas vezes Você vai recheando Você põe isso Você põe aquilo Então você Você sabe do personagem Mas ele ainda não está Né? Ele ainda não Não está entrando A gente fala Aham Gozado Parece uma entidade Que está aqui ao seu redor E não entrou ainda, né? E aí você fica buscando Né? Você fica buscando Peraí Como é que eu acesso Essa pessoa Né? E aí você vai Vai na intuição mesmo Você fecha os olhos E pensa Nessa Nessa Persona E ela vem E você não sabe Explicar muito Sabe? Como que ela veio Alguns personagens Algumas personagens Você Elas Você lê O roteiro Ou Né? A dramaturgia Do seu personagem Lê lá a Bíblia E você fala Nossa E ela Imediatamente Você consegue Entrejetar Também não sei explicar Como isso acontece E outros não Elas ficam Ao redor E você tem que estar Aberto Né? Pra que ela realmente Entre Pra que ela venha Pra que ela aconteça Eu acho que tem Algumas personagens Que a gente tem É Uma identificação Mais imediata Né? Como se Eu soubesse Que essa pessoa Tá sentindo Às vezes eu leio E você fala Ah, entendi Eu sei É isso Só que tem outros Que não Chegar assim É, minha filha Nossa profissão É muito legal, né? É muito legal E é E é difícil, né? E é difícil Não é uma profissão fácil É de ver Eu tô rindo Daí eu falando aqui Ah, nossa Nosso trabalho É muito legal Tipo Mas é É muito É muito Mágico Você poder Ser outra pessoa Né? Tem uma Uma coisa Lembra do Kaique Que você conheceu Aqui, meu sobrinho? Claro Então Tem uma coisa Que eu lembro Em alguma oficina Que eu fiz Que A pessoa que tava Dando a oficina Falou da criança Quando tá brincando Que é um trabalho Muito sério Aí Eu lembro Nessa fase Que o Kaique Ele era novinho Eu não lembro Que idade que ele tinha E ele sempre adorou Dinossauro Como é que chama Aquele dinossauro Magrelinho? Não sei Tem um dinossauro Eu só sei É anossauro rex Não sei Enfim Não lembro Não vou lembrar Aí o Kaique Ficava imitando Esse dinossauro Ele sempre foi magrelo Daquele jeito Que você conheceu Aí ele fazia Tia Tia, presta atenção Eu sou o tiranossauro Sei lá Eu sou o tiranossauro rex Aí ele fazia Assim Fazia assim Mas é de verdade Era de verdade E você via nele Eu via nele O tiranossauro Sabe? Aquele momento Ele era o tiranossauro Percebe? Então isso Eu nem sei Se ele sabe disso Que isso me ajudou muito Na minha construção Como atriz Eu rememoro Essa coisa Do Kaique E falo Poxa Meu sobrinho neto Mandando beijo Beijo Gui Te amo Então Essa semana Tava o Miguel aqui Que é meu sobrinho neto também E é incrível Eu fico observando Que eu não sou boba Eu fico observando Só olhando Tia não sei o que E olhando como ele brinca Como ele faz O Miguelzinho tem seis É uma gracinha também Inteligente que só Eu sou babona Eu sou babona Ah Eu fui fazer um teste esses dias Adivinha que foi que eu peguei Pra fazer o teste comigo? A Fernanda O Kaique Não O Kaique Aqui em casa Ah na sua casa Na minha casa Na minha casa O Kaique Fez Fez Deixa eu ver que gracinha Eu achei que ficou lindo Eu achei que ficou lindo Se quiser ver Depois eu mando pra você É Quero ver E a Márcia Tá bom E a Márcia filmando Sabe a Márcia? A minha irmã Márcia? Botei todo mundo na roda E a Márcia filmando Ó Tem o Natan Assis aqui também Que é meu afilhado Ele me adotou Sabe o que ele faz? Mari Sabe o que ele faz? Além de ator Ele toca violino Ele é ator também? Sim Ele toca violino Que chique Maravilhoso Ele é filho Da minha psicóloga Maria José Que hoje não é Maria psicóloga É minha amiga Ele é filho dela Então ele me via Isso Aí desde pequenininha Que ele ficava assim Olhando pra mim Acho que ele falou Eu vou adotar essa mulher Ela vai ser minha madrinha Aí ele me adotou Ele é lindo Menino Você falou Do dinossauro Eu dei aula Pouquíssimo tempo Pra criança em escola E eu tive um aluno Que ele não falava O nome dele Eu perguntava pra ele Você falou isso do Kaique Eu perguntava Qual é o seu nome? Meio de madrinha Eu sou dinossauro Ficava o tempo inteiro Fazendo o barulho Que ele achava Que era dinossauro E ele não se relacionava Com mim Como se ele fosse uma pessoa Ele era um dinossauro E não adiantava Que eu falasse Ele não mudava Eu tipo Gente Ator É, mas eu tenho Uma cuidado Pra Porque tem que sair Do personagem também Né, Maria? Eu vi você falando Outro dia Que não é dessas Que leva o personagem Pra casa, né? É, porque Eu tenho que saber Entrar e sair Da personagem Porque Alguns são muito Dolorosos, né? Eu fiz agora Pela internet Uma mãe A Débora da Silva Que é das mães de maio Então eu fiz Essa personagem Que existe De fato E que perdeu o filho Numa abordagem policial Então Eu tenho que fazer Né? Ser a Débora Daquele momento E depois sair Ou acabou Senão A gente pira Né? Tem que ter Esse discernimento Ah, eu confesso Que eu fico Atordoada Depois Eu tipo Preciso de Que eu fico Bem lesada Assim Tipo Porque Eu não sei Eu tenho que melhorar Minha técnica Porque eu acho Que eu sinto Muito forte Eu quero ser Mais leve Tá ligado? Ser uma técnica Mais suave Assim Porque eu fico Muito Desculpada Não É Mas também Não é assim Mas é que depende Do personagem Né? Olha Teve Teve A Eu achei que tem Um personagem No Rotas do Ódio Que tem Penas De choro Assim Que eu chorava Nossa Eu ficava com o olho inchado Tanto chorar Mas quando Acabava a cena Saia linda Maravilhoso Ah é Acabou Ah foi bom Ah beleza Bora Entende? Agora Tem personagem Que É mais difícil Que nem eu te falei Esse Esse do Colônia Mexeu muito comigo Então foi mais difícil Né? E Do Prisioneiro da Liberdade Teve uma cena Que eu fiz lá Com o Ângelo Fernandes Lembra Do Ângelo Que faz O Luiz Gama O Luiz Gama Jovem Que nós tivemos Crise de choro No camarim Depois da cena Então Foi uma cena Filmada na senzala Isso Eu acho que esse dia foi Complicado Complicado Não É pesado Quando a gente Quando eu entrei na senzala Que eu tenho que entrar no lugar Antes Eu entrei Daquele peso Assim Sabe Vem toda aquela É complicado Mas foi Espero que o filme Tenha ficado lindo Faz parte Dá pra ver Gente O Prisioneiro da Liberdade É um filme que a gente fez juntas Que conta a história Do Luiz Gama Desde que ele veio Pequeno Da Bahia Pra São Paulo E em São Paulo Se formou Quer dizer Se tornou Um Rábula Que é uma Escritura de advogado Mas como ele era preto E ainda Estava no período Da escravidão Ele não podia Frequentar a faculdade De direito Como aluno Mas aprendeu Através De um amigo Que enfim Estudava com ele Então ele era Um excelente advogado Sem o diploma E o título Que ele tinha Era de Rábula E nessa época Ele Muita gente conhece O Luiz Gama Muita gente não E ele era Ele Defendeu muito Os negros Porque nessa época Em São Paulo Acontecia muito De negros Tacarem fogo Nas fazendas Até matar Seus próprios donos Enfim Algumas rebeliões E alguns Foram a julgamento E aí o Luiz Gama Vem com essa história Da legítima defesa De que Essas pessoas Fossem entendidas Como protegendo Suas próprias vidas E não como Criminosos E nessa ele conseguiu Libertar um monte De preto Né? Quinhentos Tem um dado Eu li Quinhentos escravos Escravizados Quinhentos Ele foi um herói Não é pouco não Não é pouco não Pouco não Ele foi um grande herói Da nossa história Que as pessoas Precisam conhecer E vão conhecer Através desse Desse filme Maravilhoso Tá Eu tô Nesse filme Eu faço A esposa Do Luiz Gama Fala o que é Seu personagem A minha personagem É a Ana É uma escravizada Que ele conhece Na fazenda Onde ele Foi vendido Pelo pai Onde ele foi morar E essa escravizada Acompanha O Sim Ele é poeta Também O Dara É E Nessa fazenda Essa Ana Ela não Na verdade Não existiu Na vida do Luiz Gama Pelo menos Oficialmente Então A minha personagem É uma personagem Que representa Essas mulheres negras Sabe Que São escravizadas E vivem muito tempo Como escravizadas E perdem seus filhos E cuidam dos filhos Dos outros Então É como se ela tivesse Que adotado O Luiz Gama E é Obrigada Dara E é Muito É uma responsabilidade Representar Essas mulheres Essas ancestrais Uma personagem Muito bonito A gente faz Tipo uma A gente vira Uma família No filme Que aí eu faço A esposa do Luiz Gama A gente tem um filho E a Ana Que depois que ele Se torna A Rábula Ele compra A alvorria dela Não é isso? Exatamente Exatamente Ele é liberta Ótimo Eu tô doida pra ver Cara Filme de época Que massa E a gente com os vestidões lindos Gente Filme de época Que eu não tô com roupa de escrava Lembra do meu turbante? Lembra do meu turbante? Turbante vestido A gente tava A gente tava muito linda Tô doida pra ver Cara E Enfim O Correndo Atrás Eu já vi O Festival do Rio Mas a Teca Enfim Também do Jefferson D E que a Teca fez Que ainda não estreou Que você faz Uma comédia Eu faço a Dona Conceição Eu faço a Dona Conceição O filme é baseado Num livro do Ed De La Penha Vai na Bola Glanderson Que conta a história Desse menino Que embora tenha Três dedos num pé Ele quer ser jogador De futebol E ele é muito bom E o Ailton Graça Faz de Ventania Que é o cara Que vai agenciar Né? Esse menino Que é o Juan Paiva Quem faz E ele é criado Pela avó Que é a Dona Conceição Que sou eu que faço A avó do menino E aí tem mil Peripécias Que acontecem Uma comédia Deliciosa Com 99 Do elenco De negros Diretor negro E o roteiro De negros Então é Foi maravilhoso E tem Tem o Tonico Pereira E a Dada Coelho Não negros Que participam Do filme Tem participação Do Lázaro Ramos Ah, então Ela tá maravilhoso A Juliana Juliana Alves Linda Faz a protagonista Tá maravilhosa No filme, né Mari? Tá linda Enfim É uma comédia deliciosa E já faz tempo Eu me diverti muito Quando eu assisti Eu fiquei doida Pra estrear Porque é uma comédia Brasileira O Ailton Tá muito bem Naquele papel dele E eu acho Engraçada Essa história Porque, tipo Assim Mesmo não tendo Três dedos no pé Você pode jogar bola Mas aí Esse é o mote Da história Eu acho genial É muito legal É muito legal Eu fiquei muito feliz De ter visto No Festival do Rio Senão não ia ver Ia ter que estar Ia ter Não ia ter visto Até agora Aham Ai, Mari Muito bom Muito bom Mas tamo aí Esperando cinemas Abrirem, né Teca? Porque senão Tem o M8 É, tem o M8 Que vai estrear também Se Deus quiser M8 O Jefferson Cheio de filmes Pra estrear, né? Correndo Atrás M8 Prisioneiros da Liberdade Maravilhoso 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 Não é? E da gente se encontrar Também Se rever Né? Quando você falou De abraçar Ai, tem duas coisas Que você falou Que eu fiquei pensando Na minha cabeça Você falou uma coisa De... Na construção de personagem Da intuição Ana Você falou da intuição E hoje eu li Hoje ou ontem Não sei o que a Heloísa Jorge Postou Assim Que a nossa intuição São as nossas ancestrais Nos ensinando Mostrando qual o caminho Da sobrevivência Alguma coisa assim Eu achei tão bonito isso Eu só digo axé Minha filha Bato minha cabeça E outra coisa Que você falou É... Ah, perdi Que você falou Ah, que você falou Que gosta de gente Que gosta dos amigos Que gosta de abraços E na hora que você falou De abraçar Eu fiquei Féu, féu Não tá podendo Péca Não pode Não Às vezes a pessoa Na rua Aí você fica assim Eu fico assim Tipo Não pode Não é menina É tão É um impulso Que você fala assim Ai Eu quero abraçar Meu Deus Não é tão bom Abraçar Fazer o carinho Nas costas Eu sou muito daquela De abraçar E fazer carinho Nas costas E ficar Aconchegada Né É... Como é que vai ser O nosso novo set Né Teca Não tenho a menor ideia Não tenho a menor ideia É... É... Eu tô com saudade Do set de filmagem Saudade do teatro Ai, dá saudade de tudo Né É... É... A gente procura Se manter ocupada Pra... Né... É... Pra esperar Quando voltar A gente tá com tudo Né... Sim... Alguém tá perguntando aqui Já tá gravando Amor de Mãe Maria Maria No caso sou eu Eu morri na novela Gato Não tô... A Dilson Bela Acho que é um moço O gatinho É... Eu morri Eu não gravo mais Hum... Ai, aquela participação Foi maravilhosa, né Eu gostaria de fazer Foi muito legal Foi divertida Porque é... Era uma cena Uma que eu gravei Muito com a Adriana Esteves Ela é tipo Incrível Tipo Muito legal Muito legal A Regina também Foi muito bom E era cena de ação Então Era muito físico, né Essa coisa de ser atropelado Daí vocês te amarram Com o negócio Te puxa Então é uma preparação Bem física, assim É... Fora as cenas de sofrimento, né Que eu estava falando aqui De sofrimento A outra vai lá Falar que está com câncer Para a filha É isso, né Essas mães que eles dão Para a gente, né As mães que sofrem, gente É... É, mas na nossa história Tem muito isso, né Dessas mães E elas têm que estar Representadas, né De alguma forma A gente tem que botar Botar foco Né É... Ficar no nascimento Tem um equilíbrio também, né Télico? Se a gente ficar só mostrando isso Parece que a gente só faz isso, né É... 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 Não é deixar de fazer Mas tem outras coisas também, né É... Sabe o que eu fico pensando? Eu não tenho nada a ver com funk Por exemplo, né Sabe quando a gente vai lá no aparelho Começa a tocar funk Eu saio Porque eu não... Eu não me alinho com o funk, né Nada contra Eu acho a batida legal Mas eu não me vejo Não sei se por conta da minha história Da minha idade Sei lá o que que é Mas eu adoraria fazer uma avó funkeira Sabe? Assim, bem bagaceira Nossa, vai fazer muito bem Minha filha Tá... Tá lançado o universo Vai vir pro Rio Fazer novela No funk Aquela... Bem bagaceira Assim, bem... Mas tá muito interessante Acessar esse universo Sabe? Ai... E aqui tá falando Que vai acabar nosso tempo Em um minuto e meio Eu queria te agradecer Por ter aceitado esse... Eu entrei de louca aqui Entrei de... Não, de louca não Olha só o termo errado A outra fez o colônia E eu aqui Falando politicamente incorreto Perdão Entrei de alegre E você já entrou Eu também entrei de alegre Obrigada E aí eu acabei monopolisando A sua live aí Que a gente começou a comentar Imagina Que muito bem Que saudade De delícia Eu quero saber Dos seus trabalhos Do que tá vindo Quero muito você Nas telas Grandes e pequenas Em todas as telas E nos palmos Eu recebo Eu recebo Eu também quero Muito Daqui a pouco A gente vai ter tapete vermelho Pra ir Uh! Adoro essa parte No Correndo Atrás Eu vou lá te assistir No Prisioneiro A gente vai entrar juntos Uh! Um beijo enorme E um beijo enorme Pra todo mundo Da sua família Tá? Tá bom A Márcia passou aqui E tá mandando um beijo Beijo Saúde pra todo mundo Tá bom Pra você também Minha linda Obrigada por ter me chamado Amém Obrigada a você Por ter vindo Tchau Tchau Tchau